Então você está começando a estudar day trade e não sabe direito qual informação é de confiança, ou qual curso comprar, ou até mesmo se realmente precisa comprar um curso? Bom, hoje a gente vai falar sobre o mercado milionário que se tornou vender curso de day trade, se realmente são confiáveis e se, claro, é possível obter informação de confiança aqui no YouTube de graça. E no final, eu vou falar de três pessoas que eu sigo aqui no YouTube, tá? Que tem um trabalho honesto, garantido e de qualidade. Meu nome é JR e esse é o Trader na Real. Bom, a primeira coisa a ser checada sem sombra nenhuma de dúvida é o background desse cara. Ele tem que ter background, tem que ser um trader que opera no mercado financeiro e opera em conta real, que na minha opinião é o mais importante, tá? Então só daí a gente já vai descartar pelo menos 80% da galera que está no YouTube hoje fazendo conteúdo, seja de corretora, né? Operadores de corretora, ou seja, aqueles caras que dão calls de manhã ou vendem curso com vídeos bonitos. Eu sei que provavelmente vai chover crítica aqui no vídeo por conta disso, mas essa é a mais pura verdade. O mercado de day trade hoje se tornou um mercado milionário também de informação, ou seja, vender curso para quem está começando hoje se tornou mais lucrativo do que operar no próprio mercado. E as pessoas que estão nesse mercado, ou seja, vendendo cursos por conta da concorrência, estão apelando para qualquer tipo de baboseira, mentira e enganação. Então informações que são muito, muito atraentes, como comece com 100 reais, faça 100 reais ao dia, seja consistente em dois meses, seja consistente em seis meses, fuja dessa baboseira. Eu não estou aqui falando que é impossível que isso aconteça, tá? Você sempre vai encontrar exemplos daqueles caras de um em mil, de um em um milhão. Sejamos francos, você não é nenhum tipo de gênio, tenho certeza que não. Talvez seja, mas a grande maioria não é. E se você cair nessa enrascada, além de pagar um montante enorme no curso, ainda vai ficar bem frustrado por não conseguir os seus resultados. Então uma vez que você filtrou toda essa galera que não opera em conta real, você vai ver que sobrou pouquíssimas pessoas. Agora eu quero deixar uma coisa bem clara. A minha crítica aqui não é sobre o curso em si. Vender curso não há problema algum. Curso é uma maneira que as pessoas usam para aprender alguma coisa. Na minha opinião, é até bem válido. A minha questão é a estrutura que esse curso tem. Se você está pensando em adquirir um curso que é um pacote online e que você não vai ter nenhum vínculo diário, semanal ou de qualquer espécie com a pessoa que está lhe oferecendo esse curso, corra disso. Day Trade é uma coisa extremamente complexa e que funciona diferentemente para cada indivíduo. Ou seja, você vai precisar não só de um curso online, mas algo que seja mais voltado para uma mentoria. Então uma vez que você já estudou o background desse cara, ou seja, ele precisa ser um trader de verdade, que opera de verdade, em conta de verdade, bacana. Então agora é hora de entender um pouco sobre o método que ele usa. Antes de comprar o curso, por favor, veja os vídeos no YouTube, aplique o método que esse cara usa e veja se funciona para você exatamente. Veja se ele se adequa à sua personalidade. Se você tem uma personalidade mais imediatista e se dá melhor com as operações de scalper, comprar um curso que tenha um viés mais de swing trade, talvez não seja a melhor ideia. Então antes de investir nisso, saiba um pouco mais sobre que tipo de personalidade você tem no mercado e compre um curso mais voltado à sua forma de operar. Bom, e agora é hora de falar sobre as três pessoas que eu indico que você siga se você está começando no mercado ou se você é um iniciante. Iniciante, entenda como um, dois, três anos, tá? Seguinte, número um, ogro de Wall Street ou André Machado. Esse cara é sem dúvida nenhuma um dos maiores influenciadores hoje no mercado financeiro de retail, né? Ou seja, nós. E se você ainda não segue esse cara, você está perdendo tempo, tá? Ele é um cara extremamente técnico, extremamente realista e tem, na minha opinião, provavelmente o melhor morning call do mercado. Vou deixar o link aqui na descrição e ele é sim uma referência indispensável para você que está começando. Segundo o trader que eu indico, João Homem e o SS Squad. Essa galera também já está aqui no mercado há um certo tempo, tem diversas parcerias interessantes e os caras fazem um trabalho de qualidade. Se você vasculhar o canal deles, você vai encontrar muita informação bacana e de graça. Sem contar que esses caras se encaixam em todas as exigências que eu coloquei aqui no canal, como um background, fama e competência, tá? E a minha observação fica que esses dois caras, eles têm, sim, material de cunho pago, mas não chega nem de perto ser um curso como esses que você compra online. Todos eles prestam um serviço de consultoria, de acompanhamento com sala e de progresso gradual. Lá você não vai encontrar essas baboseiras de ser trader em uma semana. Minha terceira dica fica para o trader conhecido como Stormer, outro cara também que apresenta um material extremamente interessante, um cara que sempre mostra os resultados, com uma série muito interessante chamada Dissecando Trades, no qual ele mostra o racional por trás de cada operação, bem parecido com as minhas lives que eu faço em todo fechamento de mercado. Bom, agora que você já está menos perdido e já tem uma referência de qualidade, por favor, não se entupa de porcaria. Seja paciente, estude certo e logo, logo você vai virar essa chave aí. Bom, é claro que eu deixei várias pessoas de fora, existem muitos outros traders e se você conhece outros traders que têm a mesma pegada que esses três, deixe um comentário aqui na descrição e coloque o nome do trader e o canal que eu vou colocar ele no próximo vídeo como recomendação, tá? Fica aqui o meu abraço, a gente se vê no próximo vídeo e boa sorte nos estudos. Tchau, tchau, tchau. E aí